Bom vindo ao Tattoo Shop Talk, web show semanal sobre a... Bem vindo ao Tattoo Shop Talk, web show semanal sobre o que acontece dentro e ao redor de um maluco. This part. Web show semanal sobre... Semanal. Web show semanal sobre... O que acontece... O que acontece... Dentro... Dentro e ao redor de uma loja a tatuagem estamos trazendo pra você via internet. Blessing. Tchau! 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 Tchau!